Olá, caminhantes! Sejam muito bem-vindos a esse canal e a nossa missão de encontrar o Arroio Caster, que por sinal já está começando a aparecer por ali. Quer desbravar a cascata com a gente? Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e bora lá! E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Urbanista Caminhante começa aqui. Essa é a Comunidade Ascensão. Nós estamos na Colônia Santa Eulália, no Distrito da Cascata, em Pelotas. Nós acabamos de sair da festa que está rolando aqui na comunidade, para seguir o nosso rumo em direção à nossa nova missão. E tu que é novo aqui no canal, está chegando agora por aqui, eu vou te deixar uma dica. Depois que tu terminar de assistir esse episódio aqui, vai assistir o episódio anterior, porque aí tu vai não só conhecer um pouco da história aqui da comunidade, como também ver um pouquinho da festa que está rolando por aqui, que aliás está lotada. E de quebra vai saber como a gente chegou até aqui. Tem todo o caminho super detalhado para vocês, desde a BR-116. Mas só para esclarecer, a BR que nos trouxe até aqui é a 392, é a que passa pela Cascata. Enfim, esclarecido de onde a gente veio, vamos esclarecer para onde a gente vai. No episódio anterior, eu estava contando para vocês, que para chegar até aqui, a gente passa pelo Arroio Caster, que cruza a BR lá em cima. E nas margens desse arroio é onde fica a pousada do Moinho, que é bem conhecida aqui na região. E pela BR a gente consegue ver na ponte ali, que ele é bem bonito, tem umas pedras bem grandes. Então a gente resolveu fazer a volta aqui pela lateral da igreja, seguindo pela estrada aqui, que é a Estrada Arroio Pelotinhas, para tentar encontrar o Arroio Caster. Ó, lá para cima, não sei se está dando para vocês verem, está a torre da igrejinha da comunidade Ascensão. Mas uma coisa que eu reparei é que tem um playground ali atrás, tem uma casinha com escorregador. Agora faz sentido, porque quando a gente estava ali em cima, eu estava ouvindo o barulho de criança atrás da igreja. Uma coisa que me ocorreu aqui agora, que eu não tinha pensado antes, a história da comunidade que eu contei para vocês no episódio passado, conta que antes de eles construírem esse prédio que tem hoje aqui, eles tinham construído um salãozinho onde aconteciam as aulas durante o dia de semana e os cultos no fim de semana. Alguém aí da comunidade pode me confirmar se esse salãozinho é o mesmo onde está acontecendo a festa, o baile ali em cima? Porque, sinceramente, eu estava tão entretida com o baile que estava acontecendo dentro do salão que eu não prestei atenção no salão. Então, não sei dizer para vocês se é uma construção antiga ou não. Então, aqui, segundo o Google Maps, a partir de onde a gente dobrou ali na igreja até chegar no arroio, dá mais ou menos uns 400 metros. O que não é muita coisa, um minutinho de carro. Mas como a estrada não está muito legal aqui, o que eu resolvi fazer? Eu vou levar vocês caminhando até lá. A gente vai curtindo o passeio e vocês me fazem companhia, beleza? E aqui na ida está super tranquilo porque é descida, mas vamos ver na volta. E uma coisa que eu comentei com vocês no vídeo anterior. A gente passou por uma placa que indicava o acesso para a casinha alto do morro, que é um Airbnb que fica nessa direção aqui. Então, se tu está vindo te hospedar aqui, já vai conhecendo mais ou menos o entorno. Porque para chegar lá, tu vai ter que passar por aqui. E eu vou aproveitar a caminhada para puxar a nossa sessão de divulgação aqui do canal. Na verdade, dessa vez é um reforço. Porque é um convite do nosso amigo Vanderlei, que já está sendo divulgado lá nas redes sociais. E esse convite é para a festa que vai ser realizada na comunidade Santa Maria, da Colônia de Santa Maria. Ela faz parte, pessoal, da mesma paróquia que é essa comunidade aqui onde a gente está. Só que ela fica na margem de lá do Arroio Pelotas. Então já é parte do Distrito do Quilombo. Eu vou deixar aqui em cima para vocês linkados dois vídeos que mostram exatamente como a gente chegou lá. Inclusive, a gente passou por uma prainha super bonita no meio do caminho. Só que eu vou deixar uma ressalva aqui. A região de Pelotas aqui passou por um período de muita chuva. Então eu não sei quais são as condições de acesso por lá agora. Inclusive, Vanderlei, se tu puder nos dar uma ajuda aqui, nos dizer qual é o melhor acesso. Se é pela prainha, se é por um outro lugar, eu deixo a informação aqui para o pessoal. Só que fiquem ligados porque essa festa está para acontecer no dia 21 de abril. Um domingo que é feriado também. E provavelmente esse vídeo está indo para o ar no canal dia 20. Então é na véspera. Mas só para passar um pouquinho da programação para vocês. Pela manhã já começa com o culto festivo. Aí depois vai ter um almoço e de tarde vai ter jogos, vai ter dança, vai ter bastante coisa. Se vocês precisarem de mais informações, lá no nosso Facebook tem telefones para contato. É uma publicação que tem uma imagem com toda a programação. Ali no finzinho tem dois telefones. Aqui é o seguinte, pessoal. Nessa direção aqui fica uma localidade chamada Pelotinhas. Isso segundo a nossa fonte e o mapa da prefeitura, né? E passando essa localidade fica o Arroio Pelotas. Mas o arroio que a gente está procurando hoje, que é o Caster, eu acredito que fica já nessa baixada que a gente está vendo aqui na frente. Olha, daqui a gente já consegue ver a ponte. Sinal de que o arroio já está logo ali. Bora lá! E assim ficou pronto. E essa plantação de milha imensa, desde lá de cima está nos acompanhando. Essa região aqui tem umas paisagens muito bonitas, né, pessoal? Olha essa chegada na ponte com essas árvores imensas. É que hoje, infelizmente, o dia estava bonito, mas acabou ficando feio no meio do caminho. Aliás, Fabi, do canal Já Piscada com o Fabi, hoje não foi um dia que a gente conseguiu pegar o céuzinho azul como tu gosta. Mas faz parte também. A Fabi é uma amigona aqui do canal. Ela é apoiadora junto com o Cristiano Mariano do canal Bicho Geográfico. E os dois têm canais muito legais para quem gosta de natureza, lugares legais, cultura. Então vai aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, que eu vou deixar os canais deles linkados. E se tu quiser fazer parte desse nosso grupinho especial de pessoas que são citadas aqui nos vídeos como amigos do canal, é só te tornar um membro. É super fácil, tu pode cancelar a assinatura a qualquer momento. Enquanto a gente está chegando aqui, eu vou aproveitar para tirar uma dúvida com vocês, tá? Lá em cima, na BR, a gente passou por uma ponte que falava ponte sobre o Arroio dos Caster. E é por isso que eu estou me referindo a esse arroio aqui como Arroio dos Caster. Só que no mapa da prefeitura, ele não tem nome. E uma coisa que eu estou achando estranha é que essa estrada aqui, o nome dela é a estrada do Arroio Pelotinhas. Então eu vou perguntar para o pessoal que mora aqui, que é mais entendido. Qual o nome certo desse arroio aqui? É dos Caster ou é Pelotinhas? De qualquer forma, é um arroio super bonito. E como ele está indo nessa direção aqui, eu entendo que ele está indo desaguar lá no Arroio Santa Eulália. E por sua vez, chega lá no Arroio Pelotas. Olha, e aqui para esse lado, ele está vindo lá da BR-392. Só que antes de chegar aqui, ele vai passar pela pousada do Moinho. Essa ponte aqui é super alta, não sei se está dando para perceber nas imagens. Vamos tentar descer ali por algum lado. Eu acho que pelo lado de lá dá para descer. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Vamos voltar aqui pessoal, porque quando a gente passou por aqui, eu vi uma clareira. Pode ser que tenha algum acesso aqui para debaixo da ponte. Na verdade tem um rastro para lá que parece até ser de carro. Não sei se não é propriedade, então vamos ficar mais aqui para a beirinha. Mas por aqui tem uma trilha também. A gente está indo devagarzinho porque está escorregando bastante aqui. Pena que não tem uma prainha por aqui pelo que eu estou vendo. Como tem bastante vegetação e ela é super fechada ali nas bordas, nem dá para ver direito o arroio. Vamos seguir até a pontinha ali. Ó, daqui dá para ver um pouquinho da ponte. Olha como ela é alta. E esse aí é o nosso caminho de volta pessoal. Isso aqui está escorregando que vocês não fazem ideia. Nem é tão ruim assim. O problema é que está escorregando mesmo. Aqui nessa região a gente tem passado por vários períodos de muita chuva. Inclusive um dos piores que teve agora há pouco, acho que foi no finzinho de março. Uma das áreas mais atingidas do interior de Pelotas foi aqui a Cascata. E aí eu vou aproveitar para contar para vocês uma curiosidade que eu achei aqui sobre a Cascata. Tá para acontecer por aqui uma reunião com os produtores de oliveiras. Tá para acontecer ou já aconteceu, depende de quando esse vídeo for para o canal. Porque eu sei que é início de abril, o dia certo eu não me lembro. A curiosidade que eu falei para vocês é que Pelotas tem 15 hectares cultivados com oliveiras. A produção local aqui de azeitonas é de 8 toneladas pessoal. Inclusive no ano passado o município sediou o 5º Encontro Nacional de Olivicultura. Para vocês verem só, eu não fazia ideia da importância desse tipo de produção por aqui. Então, eu vou aproveitar para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Ó, aqui já apareceu a torre da igrejinha da Comunidade de Ascensão. E essa torre aí tem uma história, viu? Só ficou sabendo quem assistiu o episódio anterior. Agora a gente tá quase lá, falta pouco. Aqui a gente tá passando a lateral do cemitério da comunidade. Na verdade, como a gente viu no episódio passado, são dois cemitérios por aqui. Um desse lado da igreja e o outro passando o salão de festas. Mas agora aqui, pessoal, a gente vai pegar o carro e vai voltar pra BR-392. Porque hoje o urbanista caminhante fica por aqui. Na próxima semana, com certeza, a gente não vai tá mais nessa colônia e nem nesse distrito. E talvez a gente não esteja mais nesse município. Vamos ver. A gente se encontra caminhando por aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.